O senador, ficaram duas questões importantes que a gente não pode deixar para trás. Primeira, a questão da anistia. O novo código, a proposta, prevê uma anistia geral até julho de 2008, de qualquer desmatamento feito até esse período. É didático fazer com que aqueles que desmataram paguem pelo menos alguma coisa ou tenha alguma previsão, enfim, legal para que se recomponha a área desmatada? Qual é o exemplo, qual é, enfim, o fundamento que o senhor defende? Mas, no fundo, tem controvérsia até sobre isso, porque do jeito que está escrito, ele pode representar anistia e pode não representar, porque junto com a possível anistia, você tem que as pessoas vão ter que entrar no CA, o Cadastro Ambiental Rural, vão ter que aderir a um programa de regularização ambiental, o PRA. Então, são coisas novas, que dependendo de como são implementadas, não significa anistia. Mas também, para quem lê rapidamente, não, tem aqui um interesse de anistia. Eu acho que não precisa ter anistia. E é até perigoso fazer anistia. Ora, se a anistia para trás, a pessoa diz, então vamos fazer de novo, que vai vir alguém propor outra anistia. Nós não estamos falando de uma situação que fuja da economia, da política do país. Então, eu sou favorável que separe a pequena produção. Na pequena produção, inclusive, a gente possa fazer incentivos econômicos para que o meio ambiente saia ganhando e o produtor também. E os médios e grandes proprietários terem incentivos econômicos para recuperar essas áreas de APP e preservação permanente. Vou dar um exemplo do Acre. O Acre tem um programa pronto, graças a esse acúmulo que a gente vem tendo de muitos anos, que é um exemplo para o Brasil. Sem anistiar ninguém, o Acre tem condição de resolver o problema do passivo ambiental. Tanto de APP como de reserva legal. Com os instrumentos novos que nós estamos pondo no Código Florestal, se Deus quiser, todo produtor rural vai dizendo, olha, claro que vai ter no tempo, eu vou resolver meu problema com a área ambiental. E não vou ter problema com o Ministério Público, e não vou ter problema com o IMAQ, nem com o IBAMA. Se Deus quiser, nós vamos ajudar isso. Agora, isso pode ser feito sem passar a mão na cabeça de ninguém, sem fazer anistia, mas com um processo educativo que possa ser bom para o Brasil. Eu tenho uma pergunta de um internauta sobre essa questão, ele diz o seguinte. Senador Jorge Viana, com relação às margens dos rios, o novo Código manteve as faixas de preservação estabelecidas de 30 a 500 metros, dependendo da largura do rio. Nesse caso, senador, podemos ressuscitar o Chicão, o Igarapé-São Francisco? Pois a ETE, a estação de tratamento de esgoto, está abandonada, e os ribeirinhos do São Francisco continuam jogando detritos nele. Aproveito para perguntar qual é a sua opinião a respeito desse tema do nosso Igarapé-São Francisco. Ó, primeiro nós temos o parque do saneamento no Brasil, que é fundamental para os rios. É a pergunta, me perdoe, do Andrei Sales. Olha como é grave essa questão da pergunta. Quando o Código Florestal foi feito, o segundo, em 65, o Brasil era um país rural. De 65 para cá, o Brasil virou um país urbano. Mais de 80% da população vive nas cidades hoje. Então, os córregos, Igarapé-São, não vamos pegar aqui não, Bahia da Guanabara, Rio Tietê, e os nossos rios Igarapé-São também precisam. Então, nesse momento, prefeito Angelim, governador Tião Viana estão trabalhando intensamente para que a gente possa levar adiante um trabalho que eu comecei, que o Binho levou adiante, de fazer estações de tratamento de esgoto. E, se Deus quiser, o Acre, capital Rio Branco, será uma das primeiras a se livrar dessa coisa, que é uma chaga de a gente jogar esgoto in natura nos rios. Mesmo sabendo que esses rios têm volume de água, que vão absorver, que o dano não é igual lá de São Paulo. Mas também o governador Tião Viana está trabalhando muito no interior com os planos de diretores de água e saneamento básico no interior do Estado. Se a gente não resolver os problemas das cidades, nós vamos pagar um preço caro por conta das áreas de risco e por conta dessa pressão que foram feitas em cima dos córregos, Igarapé-São e rios nas cidades. Quero tocar no assunto, ontem eu entrevistei o senador Aníbal Diniz, que falava sobre a importância de fazer o debate nas regionais, nos estados, sobre o orçamento geral da União, sobre o plano plurianual, enfim. Senador, o senhor que já se debruçou sobre esse tema, não acha que às vezes existem algumas distorções no orçamento que precisam ser reavaliadas, inclusive pelas bancadas? Eu acho que, ainda hoje, os orçamentos são muito de ficção ainda. Você faz um orçamento, que é uma lei que estabelece onde você vai gastar. E como é que funciona isso? A Constituição estabelece três coisas básicas para a gente fazer alguma dessas três uma vez a cada quatro anos. Então você tem que ter a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já fizemos esse ano. Você tem que ter a outra parte, que é o plano plurianual, e você tem que ter a lei orçamentária anual. Então o plano plurianual é um plano que o governo tem que fazer para quatro anos, para dar o sinal de onde ele quer chegar. E a lei orçamentária é a execução desse plano anualmente. Para que tenha transparência na sociedade. Só que você tem o orçamento elaborado pelo Executivo, e ele é apreciado pelo Legislativo, e o Legislativo pode alterar até 20% disso. Depois que o Legislativo altera ou não altera e aprova esse orçamento, ele volta para o Executivo para ser executado. Então a aprovação no Legislativo não significa dizer que ele vai ser executado daquele jeito. Tem um contingenciamento. Por exemplo, não tem sentido você ter 18 emendas coletivas, que eu acho que o Acre trabalha muito bem de forma transparente, e não liberar nenhuma dessas emendas ao longo do ano. Como acontece hoje. É um jogo de pressão política o tempo todo. É um jogo de uma engenharia política danada. E aí, ontem, eu estava denunciando. Denunciando no bom sentido. Que sempre foi assim. Mas a gente tem que denunciar e depois lutar para mudar. No ano de 2009, o orçamento chegou no Congresso designando quase 500 milhões de reais para o Acre. 2010, 329 milhões. 2011, 542 milhões. 2012, que é esse orçamento que nós estamos discutindo, 347 milhões. Eu falei, não dá. Não pode ser isso. Aí, com o trabalho das nossas bancadas, com o governador, como fazia o Binho, agora o Tião, os prefeitos, como faz o Angelim, 2009, dos 490 milhões, foi para 1 bilhão. Em 2010, de 300 e pouco, foi para 1 bilhão e 100. Em 2011, 542 milhões, foi para 1 bilhão e 159. E agora, em 2012, nós temos uma missão. E eu estou na linha de frente para que as prefeituras tenham dinheiro, para que o Estado tenha e a vida do nosso povo siga melhorando. Por isso, que quando a gente trabalha com seriedade, a gente tem o que fazer naquele Senado, pegar 347 milhões e transformar isso em pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de reais, para que o governador Tião Viana, para que as prefeituras e as entidades da sociedade possam trabalhar. Tem coisas absurdas aqui. O senhor está mostrando, por exemplo, destinação de verba para a conclusão de Estado de 1 milhão de reais, enquanto para a construção de prédio de 11 milhões. Isso, até tem aqui um exemplo, não tem nenhum problema de citar, eu mesmo fui o doador do terreno, na época que eu era governador, não fui eu que doi, eu governo que doi, mas eu me empenhei nisso, para a Polícia Federal, porque nós precisamos, a Polícia Federal precisa de uma sede. Sem dúvida. Porque é uma área de fronteira, nós abrimos fronteira com o Peru, eles precisam de apoio, de equipamento, e se Deus quiser, eu quero ajudar nesse trabalho e estou junto. Mas, por exemplo, tem 11 milhões para a construção da sede da Polícia Federal aqui, que é uma conquista para o Acre, precisamos, é área de fronteira. Sem dúvida. O Brasil começa aqui. Agora, aí, do outro lado, tem um milhão de reais para terminar a BR-364 de Sena Madureira para a Cruzeiro do Sul. Aí não dá. Então, esse tipo de coisa é que vem como janela orçamentária. Aí cabe aqui, senador, deputado federal, governador Tião Viana, passar a noite dentro dos aviões para ir lá, para transformar esse um milhão de reais em 150 milhões, 200 milhões de reais para terminar a estrada ano que vem e asfaltar tudo. Então, gente, não é fácil. Essas coisas são um mundo meio invisível, mas que com muita luta a gente vence. Aliás, a última acusação que me fizeram era de ser criminoso porque eu ajudava na BR-364, uma distorção de revista Isto É e tal. que é um absurdo. Eu sempre defendi a BR, lutei e trabalhei para realizar. Mas me beneficiar não. Só me beneficio como qualquer cidadão acreano que sonho com essa integração feita com honestidade e histórica, como se Deus quiser, no que vem a gente vai fazer. Então, vou seguir lutando para que o Acre tenha recurso. Eu, o Aníbal, os nossos colegas deputados federais, se Deus quiser, vamos estar unidos e transformar esses 370 milhões em pelo menos 1 bilhão e 200 para que o governador consiga trabalhar. Vou mais uma pergunta aqui do internauta. Eu anotei aqui algumas são interessantes, senador. Qual a avaliação que o senhor faz do projeto do desenvolvimento sustentável tão pregado pelo senhor e o seu grupo durante os últimos anos? Focando na floresta, em especial como o eixo do desenvolvimento. O senhor acredita que deu certo? Tem dado certo? As pessoas melhoraram de vida no aspecto profissional e financeiro? E se deu certo? A pergunta é do João Marcos Luz. Por que o governador Tião Viana, seu irmão, mudou o eixo da visão econômica para o desenvolvimento e a industrialização com foco na ZPA e produção de alimentos? O senhor acha que houve uma mudança de foco, senador? Não. Eu acho que houve uma atenção especial de melhor usar as áreas já degradadas no Estado. O Acre tem 88% de floresta e tem 12% de área que nós já desmatamos e temos que fazer o melhor uso delas. O Tião Viana está mantendo o projeto da floresta, da economia florestal, mas está intensificando o melhor uso dessas áreas. Mais de 800 mil hectares dessas que nós desmatamos estão sendo mal utilizadas. São áreas que não estão produzindo adequadamente. Ou seja, áreas que poderiam estar produzindo alimentos, que estão podendo criar gado e que não estavam. A pesca, por exemplo, é um projeto antigo, mas o governador Tião Viana agora está tentando pôr em uma escala industrial importante, com a ajuda do Edivaldo, trabalhando. A ZPE, nós começamos no nosso governo a fase da industrialização do Acre. Não é nada mais, nada menos que a etapa que vai agora... A próxima etapa. A próxima etapa depois da estrada do Pacífico. Eu agora vou pôr meu mandato pendurado em ver se a gente liga a Cruzeiro do Sul para o Calpa, pela ferrovia, e depois trazer a ferrovia, depois de inaugurarmos a estrada, depois de celebrarmos, para que definitivamente o Acre tenha uma infraestrutura que seja adequadamente, do ponto de vista ambiental. Agora, o projeto nosso de manejo, de trabalhar, gente, isso é um patrimônio que a gente adquiriu hoje. E eu fico realmente preocupado quando eu vejo ações de pessoas, que eu não sei se é por maldade ou por desinformação, eu lamento, mas querer destruir isso, isso é uma conquista. Há 12, 13 anos atrás, 100% quase da madeira usada no Acre era ilegal, vinha de situações sem origem. Hoje, quase 100% da nossa madeira tem origem. São áreas manejadas, registradas no IMAC, está se colhendo as árvores que estão maduras. Agora, para chegar, é uma atividade bruta. Para você chegar na árvore certa de colher, que você mede usando imagem de satélite, faz tudo bonitinho, você faz uma estrada. Ter problema com o poceiro, ter problema no ramal, tem que ser solucionado. Não pode deixar, conflito social não combina com manejo florestal. Tem que ser solucionado, mas isso são exceções. São situações que quando acontecerem, vai lá, conserta. Mas não vamos por culpa numa coisa que é fundamental. Ou não é. Nós, antes, destruímos a floresta, tocava fogo. Agora nós estamos usando aquilo que está maduro na floresta. Isso chama manejo florestal. Ganhar dinheiro com a floresta é a melhor maneira de defender a floresta. O Acre é uma referência disso para o Brasil. Agora, no Código Florestal, estou mostrando. Agora, isso tem que se virar uma política em todo o Estado. No Antimari, por mais que, lamentavelmente, até sou muito solidário com o Joãozinho, um filho do Mastrânge, um engenheiro florestal. É uma joia rara o Joãozinho. É um garoto que orgulha a gente do Acre. Aí não pode grupos de pessoas quererem destruir uma pessoa que é um bom profissional. Está só começando, fazendo as coisas com seriedade. Por isso a minha solidariedade a ele. Ele está cuidando de uma área que as pessoas têm renda acima de R$ 800 por mês, morando na floresta, tendo suas atividades econômicas. Lá no Cachoeira, onde o Chico vivia, as pessoas estão tirando mais de R$ 1.000 por mês, vivendo lá do jeito que gostava, todo mundo com seu veiculozinho. Nós estamos alcançando isso. O governador Tião Viana agora quer multiplicar esse programa para atingir outras regiões do Estado. Então, gente, não vamos misturar as disputas políticas, as inquietudes políticas, até mesmo as agressões. Tudo vale. Mas não trabalhar contra o Acre, destruir o Acre. Eu acho que isso é muito ruim, porque deu muito trabalho para a gente ganhar o respeito do Brasil e do mundo para a seriedade de parar a destruição da floresta e começar a conviver e ganhar dinheiro com ela. Pergunta da Evely Andrade. Em função dos frequentes apagões e picos de energia em todo o Acre, senador, muitas pessoas estão sendo prejudicadas. Já se pode perceber uma revolta de parte da população em relação a esses acontecimentos que se tornaram frequentes em nosso dia a dia. Acho que essa situação requer o envolvimento de toda a bancada federal acriana para resolver o problema. Até o momento só vimos promessas e não queremos promessas. Queremos uma prática, uma solução imediata. Ela cita aqui a deputada perpétua, que já mostrou seu apoio à população e sua indignação com o fato. E o senhor, senador, o que o senhor pretende fazer para nos ajudar? Pergunta da Evely Andrade. Não tem nem o que discutir. Isso é um problema gravíssimo. Eu acho que ele melhorou muito. O governo federal veio, foi uma ação última do presidente Lula, montou uma usina de 40 megas aqui. Nós temos que cobrar a construção da outra linha de transmissão e a gente vai ter uma solução em questão de tempo. Mas é duro essa fase de transição onde as pessoas estão tomando prejuízo. E eu digo aqui na questão do Código Florestal, já já nós vamos ter boas novas também por conta da... está vencendo as concessões das hidroelétricas e nós temos condição de mexer, inclusive, na tarifa. Mas aí, gente, tem gente que está batalhando, lutando para que as coisas mudem e melhorem mesmo. A gente tem que separar também quem se apropria disso. Então, eu sei que tem parlamentares como a Perpétua que estão muito empenhadas nisso, mas tem outros que estão doidos por circo pegar fogo para tirar alguma vantagem do sofrimento dos outros. E eu acho que isso não é bom. Vou falar no nome da deputada Perpétua. Como é que estão, senador, essas discussões internas sobre a escolha do nome do PT para a Prefeitura de Rio Branco? Perpétua é do PCdoB, obviamente. Mas a disputa interna do PT está pegando fogo, senador. E essas últimas declarações do próprio Lé e tudo mais, falando de prévias, como é que o senhor vê isso tudo? Olha, eu lamento essa declaração do Lé. Eu só lamento. O Lé é um querido amigo e eu não sei quais as razões, mas certamente ele estava se referindo às eleições do ano passado. Mas, por exemplo, gente, as eleições do ano passado foram muito duras para nós. Não vou nem pegar meu caso. Mas como é que se alguém explica a Marina ter tido 20% dos votos no arco? Marina sempre foi a campeã de voto em tudo que disputou. E agora era candidata a presidente. Não é porque teve uma campanha contra ela. Alguma coisa a gente tem que procurar entender. Eu fui eleito com menos votos do que eu imaginava que poderia ter. Mas respeito e agradeço cada voto que tive. Governador Tião Viana foi eleito também. Então, ninguém fracassa sendo eleito. Mas a gente teve problema no ano passado. E eu sempre falo nas entrevistas que a gente tem que considerar isso. Então é normal. Mulher é uma pessoa querida que três dias antes estava me elogiando, sendo solidário comigo com as agressões que eu estava sofrendo. Faz um comentário e às vezes acontece. Mas eu já falei e repito. Eu prefiro sofrer uma injustiça do que praticar uma injustiça. Então eu vou seguir trabalhando normal, sem nenhum rancor, nada. Ao contrário. Nem mesmo das pessoas que têm me agredido, que eu não sei por que razão, desde a campanha, têm feito uma campanha diária de ódio. Pessoas que eu até, sinceramente, repito, quando pude, procurei ajudar. E fazem isso comigo. Mas, repito, é melhor a gente sofrer uma injustiça do que praticar uma. A eleição aqui em Rio Branco, a minha luta é para que a gente tenha um entendimento. O ideal é que a Frente Popular, que tem estrada, que está fazendo tantas coisas boas, que ainda tem muita coisa para fazer, a gente possa levar esse projeto à frente, liderado pelo Tião, pelo Angelim e pelos partidos da Frente Popular, escolhendo um candidato. Esse é o objetivo nosso. Se tiver que atrasar um pouquinho a escolha para chegar nesse nome, tanto melhor. A Perpetua, obviamente, tem todo o direito de disputar qualquer cargo pela história dela, no partido dela e dentro da Frente. A mesma coisa com o meu companheiro Sibar. Ele também tem o direito. Eu falei outro dia para o Sibar. Sibar, você é a primeira eleição que você ganhou agora, você foi um bom senador, você é um ótimo deputado federal, está ajudando o nosso governo. Acabou de ganhar uma, já está querendo disputar outra. É direito dele? Claro que é legítimo o direito dele. Mas o senhor acha que ele está acelerando o processo? Não, se ele tem direito, não tem nada acelerado. Eu só estou dizendo que a gente, eu sempre trabalhei a renovação, sabe? Sempre trabalhei a entrada de Binho, a entrada do Angelim, não fui eu que fiz, eu fui um estimulador. Sempre estimulei essa garotada, garoto com 21 anos, ser secretário de Estado. Nós introduzimos essa cultura no Estado. Isso é bom, essa renovação é boa. Isso não significa dizer que a gente é contra quem está há muito tempo na estrada. Mas também a gente tem que olhar que a gente não pode ficar fazendo sombra para todo mundo. Então vamos buscar esse entendimento. Então o seu candidato preferido é o Marcos Alexandre? Não, não se trata de ser o Marcos Alexandre, ou de ser o Daniel Zen, ou de ser a Perpétua, ou de ser o Cibá. E até o nome do Edvaldo Sousa surgindo agora? O Edvaldo, o meu candidato preferido é o candidato que a gente possa unir todo mundo. Mas unir com uma coisa. Tem uma frase do Nietzsche que fala o seguinte, o problema da verdade não é a mentira. O problema da verdade são as convicções das pessoas. Cada um acha que tem suas convicções, que está certo, que é aquilo ou nada. E aí, gente, fica difícil ter um entendimento. E tem um projeto maior que nos trouxe até aqui. Então eu, sinceramente, acho que as pessoas deveriam tirar um pouco e a gente acertar a condição disso. Sou defensor de que o governador Tião Viana, com o prefeito Angelim e com todos os dirigentes partidários, conduz esse processo, conversando com a base do partido. Mas, olha, a responsabilidade nossa é enorme. Esse trabalho que o Angelim fez, junto com o Tião, se esse trabalho cair na mão errada, nós vamos pagar um preço muito caro. A política do Acre tem risco de dar passos enormes para trás. O Acre pode voltar a ser uma piada nacional, motivo de chacota. Sabe, como era num passado que não faz muito tempo. A gente andava por aí e o pessoal fazia piada do Acre. Demorou muito tempo para a gente limpar o nome do Acre. Foi um trabalho duro, honesto, difícil. Eu passei por muita dificuldade, não fui eu que fiz. Foram as instituições, foram muitas pessoas. Nós limpamos o nome do Acre. Não é possível que a gente deixe sujar de novo. Isso não é bom. Tem gente que faz política na demagogia, enganando as pessoas. Tudo bem, o cara ganha uma eleição enganando as pessoas, ganha duas enganando as pessoas, mas uma hora a verdade aparece e aí essas pessoas se encontram com a realidade real e vão para o esquecimento. Então nós que temos um compromisso sério, que estamos querendo construir tijolo a tijolo esse Acre, tem ainda muita coisa pela frente. Não podemos aí querer se pegar no poder a qualquer custo. Com calma, gente. Eu saí do governo, fiquei quatro anos fora, trabalhando, ralando. Quando saí da prefeitura, fiquei dois anos fora. Agora, claramente nunca fui um carreirista. Não sou político profissional, me sinto mais um técnico político do que um político técnico. Mas essa política para mim é a minha vida. Através dela, trabalhando honestamente, servindo com o meu mandato, eu espero ajudar o Acre e o Brasil. É isso que eu estou tentando no Código e agora nessa discussão sobre prefeitura. Então, amigo, daqui você não vai tirar o nome, porque eu não estou em condição de decidir. Eu estou na condição de tentar ajudar na solução. Mas meu dever é ele perguntar, viu, cara? Senador, obrigado pela sua vinda. Muito obrigado. Prazer imenso bater o papo com você. É uma alegria para mim. E olha, pessoal, essa questão do Código é uma das mais importantes do Brasil. Queira Deus que a gente consiga achar uma boa solução para quem produz, cria e para aqueles que sonham, como eu e outros, de defender o meio ambiente, para ser um exemplo no mundo. Senador, muito obrigado pela sua vinda. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.